Olá, boa noite a todos. Boa noite a quem está em casa, boa noite a quem está aqui presencial. Vamos retomar a nossa conversa, que aqui não é uma instrução, porque aqui simplesmente o pop é para a gente relembrar e para nós focarmos naquilo que a gente entenda que possa ser algum objeto de pergunta. Então para a gente, na hora que for responder alguma pergunta, nós não ficarmos presos naquela situação ali e ter muita dúvida. Como eu falei, geralmente quando a gente tem dúvida, pode acontecer de a gente marcar a questão errada. Porque a dúvida de uma coisinha simples, ela pode se tornar uma coisa enorme para nós. Um ponto, numa questão de prova de qualquer concurso, ela é muito valiosa. Então, no encontro passado, nós estávamos falando sobre abordagem. Então, nós vimos todo o contexto da abordagem. Nós vimos a abordagem da pessoa, nós vimos a sequência de busca, posicionamento da abordagem. Nós vimos sequência de busca veicular. Que aí aqueles que não viam essa aula ontem, prestem, dê uma papirada nessa questão. Por quê? Porque as sequências, elas são fáceis para nós confundirmos a questão. Exemplo, nós ontem vimos que o porta-mala, geralmente ela dá um entendimento duplo. Ah, mas eu faço porta-mala, depois eu vou para a porta dianteira do lado direito, traseira do lado direito, sigo o sentido anti-horário, vou na porta dianteira do lado esquerdo, traseira do lado esquerdo, capul. Alguns professores, alguns instrutores do POP, ele orienta que o polícia vai somente e abre a porta do porta-mala, verifica se não tem ninguém e continua as outras buscas. Porém, nós vimos que o POP, ele não dá essa opção. Ele fala que é para fazer o quê? Abrir o porta-mala e lá é o primeiro ponto mesmo. Ele só não retorna lá, a não ser que você tenha dúvida em alguma coisa. Mas ela é o primeiro ponto a se fazer a busca. Então, porta-mala, abra o porta-mala para não ter ninguém omiseado, escondido ou ali dentro do porta-mala, não tendo ninguém, proceda a busca, veicular primeiramente no primeiro ponto, que é o porta-mala. Nós vimos também as características da fundada suspeita, nós falamos o que seria fundada suspeita. Nós vimos também os posicionamentos da arma, por que nós temos que ver esse posicionamento da arma? Para que massifique na nossa cabeça que, quando eu for abordar uma fundada suspeita, a minha arma está na posição sul. Se eu for abordar uma pessoa que, sabidamente, já cometeu um crime, é o infrator da lei, a minha arma vai estar na posição pronto-baixo. E também temos o pronto-emprego. Aquele pronto-emprego é quando nós vamos verdadeiramente usar o armamento em defesa da nossa vida ou de alguém. Então, nós vimos essa situação aí. São situações que a gente parece banal, mas não é banal. Ela é uma situação que possa trazer para nós alguma situação de confusão ou de dúvida. Então, senhores, como nós conversamos, como nós conversamos dias anteriores, aqui não está aparecendo o slide? F5, então, ela voltou lá no ponto, né? Vamos sanar esse problema aqui. É facinho, facinho. Bora lá. Só retomando aqui, a gente já vai direto ao ponto. Ao vivo, né? Quem está em casa aí, é como se estivesse aí. Acontece as situações aí. Bora lá. Então, do slide atual. Então, nós vamos o quê? Nós vamos diretamente para o POP 202. Senhores, eu disse para os senhores. Não estamos aqui para aprender o POP. Nós vamos nos pontos exatos que a gente precisa gravar. Tem aquela parte que resultados esperados, possibilidade de erros, ela vai se tornar repetitiva. Então, nós vamos pulando essa parte a partir do segundo, terceiro slide, porque nós vamos já massificando ela. Por quê? Porque hoje nós temos que terminar esse POP 2. Amanhã nós já temos que ir para o POP 3. No próximo encontro, na quinta-feira, é o POP 4. Então, nós vamos encerrar o POP na quinta-feira. Então, nós vamos dar uma pincelada no todo. No POP 1 ou POP 4, conforme, geralmente, os editais vêm solicitando. POP 5 é atendimento de ocorrência voltado para roubo a banco, reintegração de pós. Geralmente, ele não pede essa situação aí. Ou seja, o policiamento especializado. Está ok? Então, nós não precisamos nos preocupar com essa situação aí. Bora lá. Atividades críticas de quê? Do POP 202.2, a abordagem de pessoa infundada suspeita. A aproximação da pessoa é uma atividade crítica. O impacto na chegada também. Por quê? Dependendo conforme a gente chega na abordagem, nós podemos ser surpreendidos. Então, nós temos que o quê? Causar surpresa. Se os senhores lembram, os cinco princípios da abordagem, ela está lá. A segurança, o primeiro. A surpresa. Rapidez. A ação vigorosa. E a unidade de comando. Ok? Aí, depois, nós falamos também sobre controle emocional. E também falamos sobre... Qual que é? Isso. Nós falamos um pouco sobre a superioridade relativa. Que hoje ela se aceita. Então, bora lá. Sequência de ações, senhores. A guarnição, antes de agir, deve certificar-se de todas as condições de segurança do ambiente e comunicar-lhes a fim de que todos tomem conhecimento da abordagem. informando ao CIOSP a situação da abordagem. Depois, nós vamos aproximar. Não deve ser inferior a uma distância de cinco metros. O que é essa distância de cinco metros? Polícia abordada. Então, a distância mínima que a gente vai... Uma distância, assim, que a gente considera seguro é de cinco metros. Mas isso também é para viatura? Também é para viatura. Viatura para veículo, viatura para moto. Ou qualquer viatura a abordagem à pessoa. Aproximadamente cinco metros. Ok? Então, isso não é dúvida para nós. Nós vamos aproximar uma distância mínima de cinco metros. Não pode ser inferior que a isso. Ok? As armas devem estar empunhadas na posição sul. Essas armas empunhadas na posição sul, quando o senhor for fazer a abordagem. Dentro da viatura, armamento do comandante, fora do coldre. Armamento do 012 motorista no coldre que o senhor vai anexar no seu colete. Tá ok? Fica o melhor para o senhor sacar o armamento. Então, a arma não fica no coldre do primeiro homem. Ele vai com a arma na mão. Geralmente é colocado entre as pernas na posição sul, voltado para baixo. Tá ok? Então, bora lá. O primeiro homem é o encarregado da verbalização. Através de um comando de voz firme e alto, claro, determina. Polícia! Parados! Isso nós estamos abordando pessoas, senhores. Tá ok? Abordando pessoas. Polícia! Parados! Coloque as mãos para cima. Vire-se de costas para mim. Mãos na cabeça, entrelaça os dedos. Afaste-se um do outro. Havendo, se houver mais de um suspeito, abram as pernas e olhem para a frente. Ok? O senhor vai mandar afastar-se um do outro quando tiver mais de um. Pra quê? Pra evitar que eles comuniquem entre si. Ok? Então, essa é a fala. Polícia! Lembrando, nós não falamos. Parados! Polícia! Sempre que a gente for falar, fazer a verbalização, nós nos identificamos, depois a gente fala o que quer. Então, pode ser que caia. Que já vi várias provas do POP relacionado a isso. Parado! Polícia! São várias verbalizações. Aí o polícia fica preocupado de tantas paradas à frente, depois tem um polícia lá. Aí ele vai, confunde aquilo lá e acaba respondendo de forma errada. Polícia! Parado! Coloca a mão para cima. Vire-se de costas. Vire-se de costas para mim. Mãos na cabeça, entrelaça os dedos. Afaste-se do outro caso houver dois. Mais de um. Abra as pernas, olhe para a frente. É a fala do comandante. E isso, senhores, vocês formando um pequeno leque. Conforme está aqui, ó. Está aqui o primeiro homem. Polícia! Parado! Vire-se de costas para mim. Abre bem essas pernas. Afaste um do outro. Ok? Colocou o cara na posição, nós vamos fazer a abordagem. Está aqui. Ele de costas. Sequência de ações ainda. Havendo desobediência por parte das pessoas abordadas, insistir verbalmente para o cumprimento das determinações legais, permanecer na posição sul. E, se necessário, adotando outro nível de força. Ok? E nós também, lá na frente, nós vamos ver que, muitas vezes, nós vamos estar deparando com abordando alguém surdo. Você vai estar falando com ele e não está obedecendo. Fala com ele e não está obedecendo. Fala e não está obedecendo. E aí pode dar esses pormenores aí. De forma simples e clara, deve ser determinada para que os abordados se dirijam a um local seguro, onde será realizada a busca pessoal. Reduzindo ao máximo o potencial de reação ofensiva dos abordados. Como assim para um local seguro? Geralmente, a gente manda para calçada, sai da rua. Ou aonde tenha um anteparo, muro, parede ou algo relacionado. Para quê? Para evitar ele que corra, empreenda fuga por algum motivo alheio aí. O primeiro homem ficará encarregado da segurança da busca. E deverá posicionar-se aproximadamente 90 graus em relação a encarregada a busca. Pessoa do segundo homem, quando houver apenas um abordado. Caso a guarnição aborde mais de um, o primeiro homem se posicionará aproximadamente 45 graus. Bora lá no meu desenho bom aqui. Então, bora lá. Abordado. Polícia. Vamos ver aqui, vamos colocar mais um aqui. Mais um abordado. Aqui está a figura do primeiro homem. Segundo. Quando nós formos abordar, colocou eles aqui na posição. O que nós vamos fazer? O segundo homem aproxima. Manda que esse aqui... Dá um passo para trás. Esse primeiro homem vai ficar nessa posição aqui, 90 graus. Certo? Porém, quando se tratar de uma pessoa, ele fica 90 graus. Quando tem mais de uma, ele vai andar mais um pouquinho, ficar...